Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos falar de decoração que está embaixo, aquela decoração que não está sendo tão usada. Então você está montando aí a sua casa, quer saber, será que eu boto isso? Vai sair de tendência? Como é que está, Mariana? Então vamos lá, que eu separei alguns itens para trazer para vocês no vídeo de hoje. Uma das maiores dúvidas que eu sempre recebo aqui no canal, nos comentários, Mariana, isso está em alta, isso não está, isso vai sair? Eu resolvi fazer um vídeo de coisas que estão em baixa, estão sendo menos utilizadas, menos procuradas, os fornecedores não estão fazendo tantas propostas nesse estilo. Isso já é uma inclinação do mercado, a gente já percebe. Agora, nada impede de você aplicar qualquer um desses itens caso faça muito sentido para você, tenha a ver com a sua identidade da sua casa, da sua família. Isso é o mais importante para a casa, então já fica essa informação registrada. Se você gosta do canal ou você chegou aqui agora, eu vou pedir o seu like, ele é importante porque esse vídeo alcança mais pessoas e a ideia desse canal é ajudar a maior quantidade de pessoas possível. E se você é novo, também se inscreve em fazer parte da família Dicas Decor. Nós temos informação aqui do mundo da arquitetura e da decoração toda terça e toda sexta. Eu sou Mariana Cabral, arquiteta e desenvolvi um método Decore Você, que é uma forma de ensinar o meu olhar para a sua casa. O primeiro item de decoração que está em baixa é colocar um espelho na parede toda. Então você tem a sala de jantar, colocar um espelho do chão até o teto, de uma parede a outra. Ou você tem um banco alemão, colocar esse espelho na parte de cima do banco alemão. Ou você tem uma sala aí, colocar um espelhão inteiro. Sabe quando a gente coloca um espelhão inteiro para aquele efeito de amplitude? Que é uma proposta que faz muito sentido em alguns casos. É uma ideia, né? Um caminho, uma decoração que está em baixa. Hoje a gente vê uma tendência mais forte de elementos soltos, espelhos soltos. Mas isso não impede, como eu falei no início do vídeo, caso você ache a necessidade de colocar. Mas pense, né? Porque é algo que está embaixo. Então para quem está na dúvida e, ai, não sei se eu colocaria, não é uma coisa que você quer muito e você se preocupa se logo, né? Não vai ser algo tão atual. Então é importante você avaliar bem esse item. Mas sim, essas paredonas de espelho, muitos espelhos, é algo que está mais embaixo no mercado. O segundo item que está bem embaixo é quando a gente coloca lustres muito elaborados na escada. Mariana, eu vejo muitos projetos, muitas referências com lustre na escada. Eu não estou falando que é cafona, que não se usa, mas está em baixa. Você ter ali uma escada com aquele lustre que desce muito da escada, seja ele mais moderno, seja ele clássico, enfim. Para a escada, a gente tem um crescimento, crescido, outra linha de tendência, iluminações com balizadores, iluminação de LED na escada, outros tipos de iluminação. Não é que a gente não possa colocar, até porque, às vezes, o cliente quer, gosta, se identifica, você gosta. Então, sim, é utilizado. Mas não é aquela coisa que era, assim, esse lustre na escada é aquela coisa, assim, certinho, que você coloca igual um pendente da mesa de jantar. Toda mesa que tem um pendente da mesa de jantar, ele sempre acerta, né? Não é uma coisa que está embaixo, uma coisa que vai sair. Um pendente da mesa de jantar sempre funciona. Já um pendente grandão, um lustre grandão na escada, é uma coisa que está mais embaixo, porque já tem outros recursos mais interessantes, atuais, contemporâneos para a escada. Então, esses recursos estão crescendo mais do que um padrão de lustre ali pendente na escada. O terceiro item é o puxador concha. Esse puxador aqui entrou na modinha, né? Ele ficou ali no gosto de muitas pessoas. E como eu volto a falar, né? Se você se identifica com esse puxador, ele tem a ver com o estilo da sua cozinha ou do seu quarto e tudo mais, perfeito. Você pode colocar. Ele faz muito sentido, porque a casa, independente do que está em alta ou que está em baixa, é importante que a casa não se represente. Então, não importa se eu tenho um elemento na minha casa que não está em alta, né? Não é uma tendência forte do mercado, mas aquilo para mim faz muito sentido. Então, na verdade, casa é isso. É a gente ter aquilo que faz sentido. Agora, na maioria das vezes, eu vejo as pessoas colocando porque está em alta. Ah, eu vi porque está em alta. Ah, eu vi porque está... Se você está pensando, se você pensa assim, esse é um tipo de puxador que está em baixa, tá? Outros modelos estão vindo e também, para esse estilo mais retrô ou esse estilo clássico, o puxador bolinha acaba sendo uma opção mais versátil e atemporal, que não costuma sair de moda com facilidade. Então, esse puxador concha é uma coisa que realmente está mais em baixa. Quem tem essa cozinha, Mariana? Significa que a cozinha está em baixa? Não! A proposta desse vídeo é para você que vai começar a reformar agora, está montando a sua cozinha, está escolhendo esse puxador. Então, pense com carinho se ele te representa muito. Se não, de repente, às vezes, uma outra opção pode ficar mais interessante. O próximo item é esse da sala de jantar, né? Está bem baixa, gente. Aplicação de mesa quadrada para a sala de jantar. A mesa quadrada é um item difícil de ser aplicado e o ideal é que quando a gente tem um espaço que comporte uma mesa quadrada, a gente colocar uma mesa redonda. Ela fica muito melhor. Mas eu sei que tem alguns casos específicos que é necessário ter a mesa quadrada. Então, se esse é o seu caso, está ótimo. Independente do que está em alta, do que está em baixa, você pode colocar. Mas se você tem o recurso de colocar uma mesa redonda lá, de colocar uma mesa redonda, de colocar uma mesa oval, é muito mais interessante você ir para esse caminho do que para a mesa quadrada. Porque, sim, é uma... Até nas lojas, se vocês forem observar, os fornecedores já têm poucas peças de mesa quadrada. A gente tem ali uma variedade de materiais mais restrita para esse formato. Você não consegue achar todos os fornecedores com modelos de mesa quadrada, com variedade de pés, de desenhos. E aí, isso já é um forte indício de que essa peça está caindo, né, está em baixa, na aplicação, na decoração. Outro item também que é importante, se você já está gostando desse vídeo, Mariana, quanta informação preciosa está me ajudando. Ó, já deixa o like se você não deixou, hein, que ele é bem importante. Esse item é um rodapé alto, rodapé alto, rodapé bem alto, de 15, de 20, de 30 centímetros. Hoje, a gente está... O rodapé que está em baixa, esse rodapé é muito alto. Teve um momento dele. Por isso que eu gosto sempre de trabalhar ali no equilíbrio, sabe? Um rodapé de 10, um rodapé de 12. Ele é um rodapé equilibrado, né? Independente das estações, dos momentos de alta ou de baixa, a gente tem sempre um rodapé elegante. Os rodapés estão diminuindo, então eles estão ficando mais baixinhos, às vezes um rodapé corda, um rodapé de 3, de 5, de 10, no máximo. Então, esse rodapé mais alto, se você está pensando em colocar agora, é uma coisa que está em baixa. Você tem que avaliar se faz muito sentido para o seu ambiente, para a proposta, porque também, gente, tem muito a ver. Às vezes, a proposta... Ai, Mariana, eu vi um projeto de fulano, de tal, chiquérrimo e colocou um rodapé alto. Depende do conceito. Tudo que a gente fala de arquitetura, até quando eu venho fazendo assim, certo ou errado, alto ou baixa, isso não é uma regra, mas é algo que vem, vem acontecendo. Às vezes, tem um projeto muito intencional, o profissional tem um projeto muito intencional, uma proposta ali que aquele estilo, aquele item faz todo sentido. Então, aí pronto, não tem essa questão. Mas, em geral, para vocês que são leigos, que não tem esse conhecimento, acabam errando em algumas escolhas. E é bom saber, né, porque esse elemento, a minha ideia desse vídeo é esclarecer, porque vocês sempre perguntam, que esse vídeo está, que esse item está mais em baixa, né, no mercado, sendo pouco utilizado, com menos opções de fornecedores. Então, é isso que acontece também com o rodapé e a proposta desse vídeo. Outro item, e esse está muito, gente, está há muito tempo já, está em baixa, mas eu vejo algumas pessoas comprarem também. É a poltrona, né, ou as banquetas com pé de inox e aquela base circular, que tem, geralmente, um ajuste de altura. As poltronas de sala giratória, ou mesmo de jantar ou banqueta, já temos no mercado com base de madeira, pés de madeira, outros tipos de pé metálico, mas esse que tem um tubo inox com uma base redonda, é algo que está muito embaixo, já tem tempo. Mas, ainda assim, algumas pessoas aplicam, ou até você tem em casa, e falam assim, ai Mariana, eu acho que está super atual, e é uma coisa que está embaixo. Então, assim, você tem em casa, você não vai jogar fora, né? A não ser que você queira repaginar a sua casa, que você queira atualizar, que essa casa não esteja mais te representando, aí você vai trocar por uma poltrona com um pé de frente, ou uma cadeira, ou uma banqueta. Então, esse tipo de pé é algo que está muito embaixo mesmo, já tem um tempo, mas eu quis incluir aqui nesse item, nesse vídeo, para esclarecer, nem abrir mais a mente de vocês, caso alguém esteja pensando em comprar, e achando que é um item que está super em alta, e não é. E, por último, é o porcelanato polido. Sim, gente, o porcelanato polido está em baixa, ele não está naquele momento dele que já teve super em alta, que as pessoas usavam muito, e que os fornecedores faziam cada vez mais peças. O porcelanato polido, ele está realmente em baixa, com menos propostas nas lojas, menos propostas dos fornecedores. Então, a gente vê isso vindo dos próprios fornecedores, tá? Agora, Mariana, eu amo, eu tenho uma cliente, gente, que ela ama o porcelanato polido. A gente colocou em vários ambientes da casa dela, porque a casa é dela, né? É uma coisa que ela ama, que ela se identifica, então não importa se está em alta, se está em baixa. Ela vai ficar feliz com aquele piso, ela vai se identificar com aquele material. Então, a ideia desse vídeo não é que é errado aqui a coisa, é para você que não sabe ainda qual caminho seguir, está perdido, você vai em algo, né? Que é a tendência de algo que vai perpetuar mais. Agora, se algum desses itens faz muito parte da sua identidade e você ama, então se joga e seja feliz, porque o mais importante é a gente ter uma casa que nos representa, uma casa que seja agradável para a gente. não para os outros, não para quem vem, mas para a gente que mora e está ali no lá. E se você quer elevar o nível da sua sala, eu desenvolvi o meu curso Sua Sala Nova e eu vou deixar aqui embaixo o link para você que quer ter um passo a passo e decorar de uma forma incrível. Ah, Mariana, aqui as dicas são muito soltas a vulsos. É claro, gente, eu tenho um limite de tempo, eu não consigo trazer todas as informações e esse curso ficou muito acessível para você que não pode contratar um arquiteto, para você que precisa repaginar a sua sala ou vai começar a decorar. Tem muita informação, um curso vivo onde eu trago ali sempre informações novas. Estamos produzindo vários vídeos aí em lojas, coisas exclusivas só para quem está lá no curso e muitas novidades. Então, para você não perder, já clica aqui no link na descrição ou no QR Code aqui em cima e você já vai direto garantir a sua vaga. Aproveite que as inscrições estão abertas. Até o próximo vídeo, um grande beijo, tchau!